Fala galera do Comunicarros, tudo bem com vocês? Hoje vocês vão conhecer em detalhes o Citroën C4 em sua versão de entrada GLX 1.6 manual aqui no canal Bom pessoal, o Citroën C4 em avaliação aqui no canal Essa é a versão de entrada GLX 1.6 com câmbio manual Que na minha opinião é uma das melhores opções para se ter hoje em dia Ele perde alguns mimos da versão exclusiva que é a top de linha Já aqui na frente ele não vai ter o farol com xenon direcional Ele perde também o lavador de farol que vem aqui Embaixo ele não tem o milho Já a grade ainda continua a mesma Lembrando que essa grade é diferente do VTR Ele tem aqui também essa grade cromada Com uma entrada de ar aqui que fez bastante sucesso na época Ele tem também repetidor de setas aqui nos retrovisores Fica aqui embaixo As rodas são aro 16 de liga leve Aqui na lateral do carro ele tem esse aplique preto na parte de baixo Na versão topo de linha exclusiva Essa coluna ela é black piano Tem escrito aqui também exclusivo Aqui no vidro da lateral tem um adesivo flex Lembrando que esse motor estreou junto com essa versão Que veio depois do VTR É a que fez mais sucesso, a que foi mais vendida Eu falo que esse carro envelheceu muito bem Na versão 1.6 manual Já na 2.0 automática ele teve alguns problemas crônicos No câmbio que ainda é o de 4 velocidades a L4 O motor 1.6 flex de 113 cavalos Equipa alguns carros da Renault e alguns da Peugeot também Ele tem alguns problemas crônicos Esse carro em si há relatos de que ele pega fogo Por causa dessa manta aqui Que ela vai indo soltando como vocês estão vendo E cai em cima do motor E logo ali atrás tem uma mangueira do combustível E aí tem que ter bastante cuidado Já no 2.0 ele tem problema crônico no calço do motor Que ele costuma estragar bastante E também ficar atento para ver se ele não está misturando com óleo Aí que estraga vários motores desse daqui Então tem que ter um cuidado a mais Essa é a chave de entrada do C4 Lembrando que nas outras versões a chave é canivete Mas esse aqui ela não tem alarme, não tem nada Bem simples para destravar a porta Tem que vir aqui e colocar a chave aqui na maçaneta Rodar, que vai abrir Abrindo aqui Ele tem um acabamento primoroso Que estava aí um passo à frente da sua época Aqui ele tem detalhes em plástico Mas é um plástico de boa qualidade Aqui tem um detalhe em couro Nessa parte aqui ela é macia Aqui ele tem um porta-objeto Na versão topo de linha no VTR Aqui ele tinha uma gavetinha muito legal Que se apertava ela saía Era outra coisa Já nesse daqui não Só tem um veludinho Não tem tampa nem nada Aqui embaixo fica a regulagem do farol Que é elétrica Regulagem de altura Para cima Para baixo Vou mostrar para vocês aqui agora Espaço interno Com acabamento também Que aqui na porta é o mesmo Da parte da frente Com material macio O couro Botão aqui do vidro elétrico Maçaneta cromada Plástico Com porta-objeto E aqui atrás Ele é até bem equipado também Mas ficou devendo aí somente Um apoio de cabeça Para o ocupante do meio Mas pelo menos tem o cinto de três pontos Já aqui atrás O espaço também é bom Meu joelho não está encostando No banco da frente Tem um porta-objeto aqui Saída de ar individual Aqui na parte de trás Que você regula a velocidade Porta-objeto aqui também Alça PQP Para os passageiros aqui de trás E tem também uma luz de leitura Aqui Pessoal Já aqui no cockpit do C4 Esse volante Ele não é revestido em couro Mas ele é multifuncional Ele é o volante do cubo fixo Que fez bastante sucesso na época O acabamento do painel É todo material macio Com painelzão digital aqui Com trip Para aumentar E abaixar a intensidade da luz E para apagar aqui Metade da luz do painel Em viagens Fica aparecendo somente A quilometragem aqui Aqui na parte de trás Já é um plástico Tem saída do alto-falante aqui Ele é um painel bem longo Isso acaba sendo uma coisa muito legal Que dá uma sensação De um carro mais espaçoso Já aqui no volante Comando do piloto automático Tem um botão aqui Para atender ligação O botão coringa Também que você pode colocar Ele para acender A luz interna A buzina dele Tem que apertar aqui Comando do som Fica desse lado Aqui para passar de música Colocar no mudo Aumentar Abaixar E a configuração do computador O computador de bordo Fica aqui Nesses botões Na parte de baixo Como vocês estão vendo Tem essas saídas do alto-falante Para vocês As configurações do Bluetooth Do carro Para conectar com o celular Personalização Se quiser mudar o tom Para o laranjado escuro Aqui no painel Você muda aqui Nas configurações também Então aqui Esse computador de bordo Ele é uma mini central Ela é bem completinha Só é pequenininha Mas tem tudo o que você precisa aqui Travamento das portas Fica aqui Não tem aqui Nessa parte Nem nada aqui Para travar as portas Só aqui no painel central Pisca alerta aqui Porta objeto Porta caneta aqui também Outro porta objeto aqui Câmbio manual De 5 velocidades Um porta copos Tem aqui também A tomadinha de 12 volts Aqui em cima Tem a luz central Espelho Com iluminação Que eu vou mostrar Desse lado de cá Para vocês Alça PQP também Pessoal Estou saindo aqui Com o C4 Um carro que Ele fez muito sucesso Com esse volante fixo Uma coisa de louco Mesmo na época Um carro futurista Demais Tanto que o C4 VTR Ele ganhou O design mundial Do carro mais bonito Do mundo Então assim É uma coisa Muito diferente mesmo O câmbio dele É bem justinho De 5 velocidades É curto Então para viagens Ele vai estar com giro alto A 120 km por hora Ele vai estar ali Em 3.500 A direção dele É eletroidráulica Na época Houve relatos De que essa direção Travava Inclusive causou Até alguns acidentes Que a Citroën Na época Foi processada Por quem comprou O carro 0 km É um dos problemas Crônicos Desse carro Já em questão De consumo O C4 2.0 Ele vai fazer Uma média De 6, 7 na cidade 1.6 super tranquilo Esse daqui Eu já consegui fazer Com ele Na cidade Com sinal e tudo Consegui fazer 8,5 com ar ligado Se desligar o ar Com certeza Ele consegue Fazer um consumo melhor Um consumo mais alto Que acaba sendo Um carro Até econômico Mas em desempenho Esse daqui Já decepciono Um pouco Porque esse carro Ele é um pouco pesado Então quando você pisa Ele não responde Tão rápido assim O que incomoda Um pouco mesmo É o giro alto Eu estou em quinta marcha A 50 km por hora E ali ele já está Quase 2.000 giros Isso prejudica também Até um pouco no consumo Acho que se esse carro O câmbio dele A quinta marcha Fosse mais longa Ele provavelmente Seria um carro Sim Bem mais econômico Outra coisa Que tem que ter Bastante cuidado Também É na suspensão Do carro Que essa suspensão Ela é frágil E é uma suspensão Cara É cara de manter Inclusive batente Bucha de balança Quebra muito Muito mesmo Olha como Que eles comportam Na curva O barulhão dele Te uneiras Voltando aqui Na rotatória Eu vou pisar de novo A questão do giro alto Que eu falei Para vocês Mas ele é um carro Que está sempre disposto É um carro Coladinho no chão Bom para a estrada Tomar cuidado Também com as bagagens Para não Para não pesar Tanto ali na traseira Um outro ponto Que me incomodou Um pouco Também no 1.6 É o barulho Do motor Ele grita Mais do que o 2.0 O 2.0 Ele é mais tranquilo Ele anda mais sossegado Esse aqui Ele é mais alto Barulho todo Do motor Vem aqui para a cabine O que acaba Incomodando um pouco Eu estou falando isso Porque eu já tive Um C4 2.0 Eu já tive um VTR E o comportamento Do carro Na direção Aqui atrás Do volante É outra coisa O motor 2.0 Na minha opinião É bom Mas ele tem lá Seus problemas O 1.6 Para quem quer usar Na cidade É a melhor opção Já para a estrada Apela para o 2.0 Vai até ser mais econômico E mais potente Nas ultrapassagens E tudo Então cabe a você ver Qual C4 Te atende melhor Se é o 1.6 Manual Ou o 2.0 Automático Tem o 2.0 Também manual É um carro Que tem bastante versões Para você escolher Então é só vocês Terem cuidado Nessas coisas Que eu falei para vocês Câmbio automático Ver se o câmbio está bom Suspensão Ver se não está batendo Alguma coisa E ver também Se não está saindo Óleo Lá no líquido De arrefecimento Que pode acontecer Pessoal Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Lembrando que eu estou postando Vídeo aqui no canal Todos os dias Às 6h15 da tarde Eu sou o Daniel Demit E esse é o Comunicarros E esse é o Comunicarros